Estás a tanto de volta com mais ouvidos, espero que estejas bem aí desse lado. Sem microfone, todo transpirado. Nós vamos falar da Xiaomi Mi Band 6 e se o nível de esporte ela está top ou não. Passadeira, corrida na rua, bicicleta e mais marçambas. Antes disso, duas situações. Primeiro, se precisares de tentejas autónomas, não te esqueces de visitar o site da forprint.pt que para além do patrocinador deste vídeo, é onde vais encontrar consumíveis, aparecem espetaculares, uma qualidade muito boa, é claro, como sempre, suporte a forprint, que atrague de 24 a 48 horas em nossas casas e sem perder o fôlego. A segunda, eu preciso tomar um dos rápido e volto já, já, já a ter contigo para te contar tudo aquilo que eu sei, que eu acho acerca da Xiaomi Mi Band 6. E agora sim, depois de um duchinho tomado, mais apresentável, com uma respiração mais tranquila, posso então partilhar contigo aqui os dados que eu consegui recolher nestas últimas semanas e a minha opinião. Uma das coisas que eu vou fazer é comparar com a minha cinta de peito, que é aquilo que eu utilizo praticamente todos os dias e esta por acaso ainda não partilhei aqui, mas já vou deixar o link lá em baixo, estou a utilizá-la há cerca de uns dois meses, mas comparei com a minha outra que eu utilizava e elas estão ali mais ou menos par a par. Vou utilizar também como comparativo o meu ZipZ, que é o relógio de eleição de há cerca de um ano para cá e claro o meu iPhone 11 Pro que anda comigo também todos os dias. Vamos começar por falar de uma coisa muito básica que é os passos. Estás à espera tipo de unboxings e não sei o que, esquece, neste vídeo não vai haver nada disso, de certeza que tu já viste uma série de coisas dessas. Portanto, passos, independentemente das distâncias, independentemente das Xiaomi Mi Band, ter ou não ter, não tem GPS. Passos, se é uma coisa que tu queres para o teu dia-a-dia e acho que faz todo o sentido porque para mim, por exemplo, ajuda-me a ter uma espécie de objetivo. Há dias que eu me perco um bocado aqui no escritório e chego ao fim do dia com 2 mil ou 3 mil passos e digo assim, não pode ser, então vou-me obrigar a caminhar. Quer seja na passadeira, quer seja uma volta lá fora, uma corrida, seja aquilo que for, ajuda-nos a motivar. Portanto, se esse é o objetivo, a Xiaomi Mi Band 6 nos testes que eu fiz funciona muito bem. Eu posso mostrar aí 3 exemplos. O primeiro, medindo aqui com o Zip-Z, onde ele nos mostra 10.592 passos e a Xiaomi Mi Band mostra-me 10.797. Tenho outro exemplo, 9.660 para o Zip-Z e 9.680 para a Mi Band. E mais um com 13.160 e a Mi Band com 13.240. E que não há nada científico, comparei também com o meu telefone, mas é mais fácil para às vezes gravar com o telefone num e no outro e estar-se ouvido. Podia ter gravado aqui muito mais dias, mas acho que estas três amostras são suficientes. Ela, a nível de passos, consegue captar bem. Agora, olhando aqui para a passadeira, que é uma coisa que eu faço bastantes quilómetros por mês ali. Eu já partei um vídeo e vou tentar deixar alguns por aqui. Aquilo que eu penso da passadeira e o jeito que nos dá não é o mesmo que correr na rua, mas dá-nos muito jeito. E quando está a chover, eu não tenho desculpa para não correr. Há uma situação que na Mi Band 5 não havia, pelo menos já não me recordo e na altura acho que foi uma crítica que eu fiz. Na 4 não havia de certeza. Na 3, pronto. Esta já é a sexta geração que eu estou aqui a testar. Portanto, há uma situação que nos ajuda muito que é, ela pode ser calibrada. Ou seja, eu acabo o meu exercício e ela diz que eu fiz 5 quilómetros e qualquer coisa, por exemplo. Mas eu, olhando para os números que a passadeira me dá e olhando possivelmente para o meu telefone, digo assim, não, eu não fiz 5 quilómetros e meio, eu fiz só 4 e qualquer coisa. Ou fiz mais, dependendo do resultado que eu tenha. Então consigo ajustar. E ela vai se ajustar ou vai calibrar conforme o meu passo. Porque a minha perna não é do mesmo comprimento que a tua perna. E a minha passada não é igual à tua. Independentemente de tu correres melhor do que eu, que eu acredito que sim. Mas a lógica é que cada um de nós tem uma forma diferente de correr, uma forma diferente de se mexer. Com esta calibração, a exemplo de outros relógios, tal como o Zipzei, também faz a mesma situação. E outros que nós já vimos aqui, mais caros, obviamente. Mas é uma das coisas que me deixou muito satisfeito assim que eu comecei a utilizá-la foi, oi, tu agora consegues calibrar. Portanto, na passadeira, é uma questão de tempo. A partir do momento em que tu tens uma semana ou duas semanas, dependendo da frequência dos teus exercícios, ela vai estar calibrada com o teu passo e está. E eu já te vou mostrar alguns dados de corrida na rua sem GPS, mas eu quero acreditar que a melhoria no acerto da distância de corrida na rua sem GPS se deve à calibração que eu faço aqui na passadeira. E isso é uma cena muito fixe. Eu não tenho dados em concreto para provar cientificamente que uma coisa está relacionada com a outra, mas é muita coincidência, como eu vou deixar-vos. Portanto, caminhada ou corrida na rua. Temos aqui duas hipóteses. A primeira é emparelhar. Emparelhar, ela já está. Mas abrir a aplicação e a partir do momento em que a gente abre a aplicação, ela consegue registrar com o GPS do telemóvel. Portanto, esta é uma das funções. Ok. No entanto, há malta que prefere não utilizar o telefone e leva apenas uma Xiaomi Mi Band ou outro relógio qualquer com GPS, música, etc. Quer ir levinho, não quer mais nada. Portanto, partindo desse princípio e fazendo estes testes, o que é que acontece? Acontece que eu começo a medir, já não sei quanto tempo, há algumas semanas, e eu posso mostrar aí no ecrã uma das corridas que eu fiz de 8,27 km com GPS na minha aplicação. A Mi Band dá-me ali um resultado de 5,93. E aqui estamos a falar de uma distância curta e uma margem de R bem comprida. Portanto, não é aceitável, digamos assim. Eu fazer 8 e qualquer coisa e ela diz-me 5 e não sei o quê, quase 6. Estamos a falar de 2 km em cada 8, é muito. Mas depois, com o passar do tempo, passadeira, corrida, etc, etc, tenho outro que posso mostrar, 11,58 km com GPS e na Mi Band mostra-me 11,10. E então aqui já começamos a entrar numa área mais aceitável. Estamos ali a falar de um erro de 400 metros. Tenho um outro que diz 13,06 km com GPS e a Mi Band 6 diz 12,58. Ou seja, eu começo a ficar satisfeito com estes resultados porque digo assim, ok, não está certo com o GPS, mas ela não tem GPS e é uma coisinha muito barata. Portanto, para além de tudo o que a gente já falou até agora, os passos, as caminhadas, assim o que, não sei o quê, mesmo sem GPS ela começa a afinar. Claro, partindo do princípio que a calibração na passadeira dá este resultado. Posso também partilhar contigo uma das caminhadas que eu fiz. Esta foi até recente com o meu miúdo que fiz 5,51 km e ela dá-me, a Mi Band dá-me 5,56. Portanto, aqui foi mesmo top. E para fechar, posso mostrar uma das minhas últimas corridas, já há dias, 16,55 com o GPS e ela dá-me 16,80. E se nós olharmos para este último resultado, que são 16 km sensivelmente e um dos primeiros que foi 8 km, eu tive uma margem de erro muito maior naquela corrida de 8 que se fosse igual eu agora tinha aqui uma diferença de 4 km sensivelmente de erro e não tenho. Tenho ali cerca de 300 metros e isso para mim é aceitável para o dispositivo que é sem GPS. Depois, bicicleta. Não vale a pena falar nada porque se tu quiseres andar de bicicleta e fazer o tracking, a única hipótese é mesmo ligares a aplicação para ela poder aceder ao GPS do telefone e então mostrar. Porque senão iria acontecer, como outros dispositivos que nós já vimos aqui, que está a inventar. Está-te a dar cenas ali do batimento e a distância é tipo uma coisa que está a inventar. Ou é que o vento, alguma coisa do género, não faz sentido. A nível de batimento cardíaco, temos aqui várias situações. Uma delas é que a nível de repouso eu consigo ver que ela é mais ou menos certinha, equiparada com o Zip Z e equiparada também com a minha cinta de peito. No entanto, quando estamos a falar de frequências mais elevadas, esforços mais puxados, a Mi Band 6 exagera um bocadinho. Eu tenho alguns exercícios, não sei se vou conseguir encontrar algum deles, em que reparei que o máximo que ela bateu foi 185 batimentos por minuto. E eu tenho a perfeita noção que naquele exercício eu não cheguei sequer perto. Estamos ali a falar de 160 e tais, eventualmente 170, mas 185 eu sei sentir o meu corpo e aí estou quase, quase a estourar completamente. Portanto, ela aqui estica-se um bocadinho. Agora na parte do repouso e em intensidades médias, caminhar para o alto, ela comporta-se bem. Não esperes que seja tão fiável como uma cinta de peito, mas dá para teres uma ideia daquilo que tu estás a falar. A nível dos batimentos cardíacos, vai ajudar a monitorizar o sono. E aqui no sono há um teste que eu faço, que não há hipótese, pelo menos para mim e na minha opinião, que é dormir um bocadinho depois de almoço. Se eu conseguir estar sossegado ali durante 45 minutos ou uma hora, eu deixo-me dormir. E há dispositivos que não conseguem detectar essa soneca, que é assim que eu chamo, e para mim é uma cesta. Portanto, a partir do momento em que consegue, para mim, passa no teste. Bateria. Bateria, eles falam acho que em 12 dias ou 14 de autonomia. O máximo que eu consegui foram 5 dias. Eu tenho tudo ativo e desporto praticamente todos os dias. É uma corrida, é uma volta de bicicleta, é um não sei o quê. Pronto, estou sempre a tentar manter um bocadinho ativo. E aquilo que acontece é que 4, 5 dias e tens que carregar. Agora, Watch Faces, só para terminar aqui o vídeo, ela tem várias. Tem uma loja com uma série delas. Uma loja, isto é uma aplicação, podemos escolher uma série delas. Eu, sinceramente, não gostei de nenhum, eu não me lembro de uma que eu tivesse gostado. Aquelas que eu gosto são as que vêm incluídas já na Mi Band. Principalmente esta que está aqui, que está muito fixe, muito simples. Diz-me os passos, diz-me a hora, diz o batimento cardíaco, data e que o Bluetooth, neste momento, está desligado. Fica para não receber notificações. Não tem que interromper o vídeo. Portanto, em conclusão, vale a pena? Na minha opinião, acho que sim. Porque pelo preço que ela custa, se eu comparar com a minha cinta de peito, como disse no início, é mais cara do que este dispositivo que faz uma série de situações. Se tu tem caixas neste perfil, queres uma coisinha não muito cara, que te dê para motivar a fazer mais passos do que tu já fazes. Fazer umas caminhadas, umas corridas e que, independentemente de levaras o telefone ou não, que ela te dê umas leituras minimamente corretas. E isso ela faz. Com o passar do tempo. E atenção, eu aqui tenho uma situação que é calibração na passadeira. Essa é importante. Se tu tiveres um dispositivo destes e não te der os mesmos resultados lá fora, tenta, nem que seja, ir a um ginásio, tentar ver se consegues pagar o mesmo, uma coisa assim do género, só para fazeres passadeira e fazeres a calibração. Depois, tem uma série de situações como o batimento cardíaco, tem a parte do sono, o oxigênio no sangue, os lembretes, as modificações que são fixos, né? Tu recebes uma chamada e tens ali a vibrar no braço. Aquela situação do stress que a mim não me diz muito, mas está lá, alarmes, etc, etc. Ou seja, é um dispositivozinho que está muito completo. Tem uma série de situações. Está um bocadinho melhor do que a Xiaomi Mi Band 5, principalmente nesta parte aqui da passadeira. Eu não tive a oportunidade de testar na... Eu até tive a oportunidade, mas eu não quis, que é testar a parte da natação. A Xiaomi Mi Band 4 estava muito fixe. A Mi Band 5 também estava boa e acredito que esta esteja. Mas eu só vou testar isso no verão agora. Portanto, para já, vamos ficar por aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. Eu sei se foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up ao gurus por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. Meu nome é Roberto Jorge. Como sempre, a gente vê-se no próximo.